39 pessoas foram presas em três cidades da região sul de Minas durante uma operação contra o tráfico de drogas no presídio de São Sebastião do Paraíso. Segundo a Polícia Militar, os alvos têm relação direta com uma organização criminosa do Estado de São Paulo. A operação foi realizada pelo Ministério Público e a Polícia Militar. 40 mandados de prisão foram cumpridos nas cidades de São Sebastião do Paraíso, Monte Santo de Minas, Nepomuceno e também na capital de São Paulo. 39 pessoas foram presas, uma delas em flagrante por tráfico de drogas. As investigações apontaram que os detentos do presídio de São Sebastião do Paraíso controlavam o tráfico de drogas dentro da unidade prisional e fora dela, em cidades como Pratápolis e Itaú de Minas. Na maioria das vezes, eram os próprios familiares dos detentos que traziam drogas e celulares para o interior do presídio. Então, também nos casos de benefício de saída temporária, era muito comum. Então, quando havia, por exemplo, algum detento que fosse, já tivesse conhecimento de que iria usufruir de uma saída temporária, já era um movimento grande ali entre eles todos, já combinando com esse rapaz, que ele deveria procurar determinada pessoa, ele trazia quantidades razoáveis junto ao corpo, depois evacuava lá dentro e eles pegavam essa droga e dividiam entre eles lá dentro. Então, foi possível verificar dessa forma. E houve a participação de companheiras, de irmão, continuando a prática do tráfico. As investigações também revelam que as drogas chegavam até São Sebastião do Paraíso, vindas pelo interior de São Paulo, na chamada Rota do Tráfico Caipira. A droga, ela entra de Ribeirão Preto aqui por São Sebastião do Paraíso. Então, é muito importante a gente estar sempre atento, realizando esse tipo de operação, visando o tráfico de drogas. Foi uma operação planejada que iniciou a questão de mais de um ano atrás, através de uma denúncia. Durante a operação, foram apreendidos 30 celulares, cadernos de anotações, drogas, R$ 2.500 em dinheiro e balança de precisão. Segundo a APM, os alvos da ação têm relação com o PCC e alguns são integrantes da organização criminosa. Esses 54 criminosos somam 290 passagens pela Polícia Militar. São quase 300 crimes já cometidos por esses infratores. Desses, 200 inquéritos já instaurados pela Polícia Judiciária, que continua no processo de investigação, dá continuidade ao trabalho realizado pela Polícia Militar. Então, são pessoas que são contumazes e que são rotineiramente abordadas e presas pela Polícia Militar, que tem todo um acompanhamento do Ministério Público e da Polícia Judiciária e do próprio Poder Judiciário, para que sejam presos e permaneçam presos, para que essa importunação que a gente fala aí, desse crime, desse ser contumaz, ele cesse de fato. No ano passado, um agente penitenciário do presídio de São Sebastião do Paraíso foi preso, suspeito de transportar drogas para dentro da unidade prisional. Segundo o promotor de justiça, na operação desta quarta-feira, não houve a comprovação do envolvimento de nenhum policial penal. A Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais informou que todas as ocorrências envolvendo ilícitos em unidades prisionais são alvo de apuração administrativa interna e que o Departamento Penitenciário de Minas Gerais trabalha para que esse tipo de ocorrência seja inibido e cada vez menos recorrente. Bem, para isso, as unidades prisionais contam com equipamentos como scanners corporais e detectores de metal em revistas a visitantes e as correspondências que chegam para os presos são alvo também de inspeção. Obrigado. Obrigado.